Continuamos a acompanhar esta grande festa do Mercado à Moda Antiga aqui no coração da cidade de Oliveira de Azeméis. Estamos neste momento com o Nuno Pires, Presidente da Conselhia do PST de Oliveira de Azeméis. Muito boa tarde, Nuno. Nuno, três anos depois, voltamos a ver estas ruas terem gente, a terem pessoas e não há melhor imagem que esta do que ver que está vivo Oliveira de Azeméis. Sim, boa tarde a todos. Obviamente que o Mercado à Moda Antiga representa provavelmente a maior atividade cultural do nosso Conselho, é representativa daquilo que é as nossas tradições, a nossa cultura, é muito importante para as nossas coletividades, por uma questão de sustentabilidade financeira, por uma questão até das próprias dinâmicas. Para o nosso Conselho, eu acho que é o evento cartaz, ou seja, eu acho que este é o grande evento que nós, enquanto o município, Câmara Municipal, conseguimos trazer ao centro da nossa cidade todas as nossas freguesias, através de todas as coletividades que participam e, obviamente, que é sempre um fim de semana de sucesso. A 24ª edição vem, obviamente, consolidar aquilo que é o Mercado à Moda Antiga. Infelizmente, não tivemos nos últimos três anos o Mercado à Moda Antiga, dois por questões de pandemia, um terceiro porque entenderam que não havia condições, mas eu acho que este ano foi o exemplo de que as coletividades estão preparadas e estão com capacidade para fazer crescer, inclusive, o evento, numas próximas edições. Nós temos aqui quase 80 associações, 80 associações que são das diferentes freguesias de Oliveira Dias Meios. Mostra bem o poder deste evento, a agregação que tem de juntar aqui todo um bocadinho de todo o Conselho e da massa associativa que é e aquilo que representa bem o Conselho. Sim, eu acho que, em primeiro lugar, é importante reconhecer o mérito a quem teve a brilhante ideia de criar este evento, que foi o Nelson Costa e a Ana Nadais, que criaram há 27 anos a primeira edição e que, de ano para ano, veio a crescer. As coletividades, obviamente, estão todas representadas, em primeiro lugar, porque são convidadas, a recriação das tradições, nomeadamente com os rãs folclóricos, é importante, mas, conforme eu já disse também, a própria sustentabilidade financeira dessas coletividades depende muito daquilo que é o Mercado à Moda Antiga. e das receitas que conseguem gerar para depois poderem decorrer as suas atividades normais ao longo do ano. O facto de não ter ocorrido nos últimos três anos, eu, e expressei isso em vários fóruns, achei que isso criou algumas dificuldades na gestão diária dessas coletividades, mas percebemos que, apesar de não existirem algumas que participavam em edições anteriores, outras participam este ano que nunca tinham participado, e isso apenas representa que as coletividades e os oliverentes, porque as coletividades são feitas por oliverentes, estão sempre disponíveis para promover e desenvolver o Conselho Oliveira das Mães. Muito bem, Nuno, por fim, pergunto-lhe, questiono-lhe, depois do regresso, há sempre coisas que é sempre difícil de voltar com elas, e nem sempre é fácil voltar a puxar as pessoas a virem aos eventos. E eu pergunto-lhe daquilo que viu deste ano, do regresso, o que é que acha que ainda é preciso melhorar para futuras edições, e mesmo em questão de, talvez, propaganda e promoção, daquilo que é este evento para o Conselho Oliveira das Mães? Em relação à promoção, inclusive o PSD teve a oportunidade de o fazer via comunicado, que saiu na comunicação social, que concordamos com a contradição, digamos assim, do Presidente em Câmara, que na última edição que foi realizada entendia que, por exemplo, um programa ser transmitido num canal generalista, neste caso nacional da televisão, que era um custo que não correspondia àquilo que seria as ambições de quem organizava o evento. Este ano, felizmente, estiveram presentes, e eu acredito que isso é significativo, porque leva bem longe o nome da Oliveira das Mães, leva bem longe o nome de muitas das coletividades que são entrevistadas e que se dão a conhecer ao país e ao mundo, e eu acho que isso é importante. Entre outro tipo de comunicação, nomeadamente aquilo que foi feito através das redes multibanco, dos autodores espalhados pelo país, e eu acho que isso é importante para nós podermos consolidar o projeto do Mercado à Moda Antiga, mas, acima de tudo, de uma forma organizada e ambiciosa, obviamente com a alocação de recursos financeiros que permitam uma maior promoção, eu acho que isso é importante e que a Câmara Municipal, de ano para ano, deve pensar numa forma de o fazer, de forma a que seja cada vez mais maior e melhor o Mercado à Moda Antiga para o Oliveira das Mães. Muito bem, estamos agora com um bocadinho de barulho. Obrigado, Nuno, pelas suas palavras, está bem? Obrigado. Continuação de bom Mercado à Moda Antiga e tudo bom, ok? Obrigado, obrigado, tchau. E com as suas palavras, Nuno Pires, Presidente da Conselhia do PSD, nós continuamos a acompanhar esta grande festa que decorre aqui no coração da cidade de Oliveira das Mães, este que é o Mercado à Moda Antiga. E aí o